Ih, rapaziada, sentiram saudade, mano? Tô ligado que sim, mano. Não. Eu quero primeiro agradecer aí pelo feedback do último vídeo. Na verdade, não do último vídeo, né? Mas sim da última gameplay de 10 minutos, mano. Nossa, deu um... Tá dando bastante view. É, não é tanta coisa, mas já é muito mais do que eu esperava, porque normalmente meus vídeos tava pegando 200 views, 100 views por aí. Mas essa aí tá quase 600 views, mano. Então, se você não viu ainda, eu vou tá deixando o link aí no cardzinho aí em cima. Então, clica aí no card e vai lá assistir, mano, que tá muito top, velho. Quero agradecer ao Zinca, mano. O Zinca, ele assistiu esse meu vídeo aí na live dele. E muita gente foi lá assistir, deu o maior apoio, mano. Valeu aí, Zinca. Tamo junto. Hoje, vamos aí pra mais uma luta nesse jogo maravilhoso aqui. Que às vezes dá vontade de enfiar o celular no... Seja humilde, mano. Me aceita aí. Beleza, rapaziada. Não é humilde. Puta que pariu, mano. Todo mundo me odeia, velho. Porra, mano. Ó, hoje eu vou ensinar tática de campeonato Quem quiser jogar uns campi aí Pega essas táticas Primeira regra é cair safe Porque quem cai em dalto é boiola Só boiola cai em dalto Eu acho que tá caindo uns caras comigo Me fudiu ou não? Não sei, confira nesse vídeo Os caras vão cair em Est district Ah tá, pô Fiquei em choque agora O que? Ah mano, só me Eu só me fudeste Eu vou comer tudo Se for, mano Adeus Já vai? Como assim, mano? Ficasse mais um pouquinho, né? Porra O moleque não sentiu nem o cheiro do container A bot não me foge, né? Mano, esse 12k tá sendo a melhor arma no... Nessa atualização aqui, velho É verdade Quer dizer, às vezes não Aquele coletão 3 Nossa, já ia me deixar felizão Ó É a boca, mano É a magia do loot, mano Você pede E o jogo te dá, velho Pra que eu venho no drop Eu não sei se eu já tô full 3 Nossa Parou o carro à toa Ou não Já vi Luz Caralho Vem Rapaz Que bala, hein? Que HS eu dei ali Nossa, muito negro vai falar que foi cagado, hein? É claro Tchou 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 Jogou bem, jogou bem. O bot para. Aquilo não é bot não, é? Não é da bot não, ó. Olha o moleque. Caralho, tô de cotiza. Seu buceta. Ah, que tá easy, tá? Essa porra é hack? Que susto, hein? Olha o bot dele, ó. Que susto. 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 Filho da p***. Solta os bot agora. O bot é o que? Ai, papai. Respeita. O quick scoop. Aí tem mig que fala aí. Me joga pouco. Troca comigo, pai. Que susto. Será que é bot que mora para o gás? É isso cara, quantas kills? 17 Rapaziada eu tinha esquecido de fazer o final desse vídeo Então eu venho aqui no finalzinho avisar para vocês, deixar o like e se inscrever aí no canal se você chegou agora Compartilhe o vídeo com seus amigos, manda lá no grupo Manda para o seu amigo que está se sentindo mal Para ele dar risada um pouco E é isso, espero que vocês tenham gostado demais do vídeo E deixe um comentário falando o que você achou ou o que você quer que eu traga Mas é só isso mesmo, muito obrigado por ter assistido até aqui E até uma próxima Tchau Tchau